Comente sobre a aplicação da lei, não necessariamente ou simplesmente sobre o conceito, o que quer dizer, mas é como que eu aplico isso na prática. Espero ter conseguido responder as dúvidas do último dia. Se não foi possível e ficou alguma dúvida ainda, eu peço que avisem, a gente está, coloquem aí no chat, que no final a gente tenta responder de novo ou esclarecer algum ponto que ficou meio obscuro. Está todo mundo me ouvindo bem? Anderson, tudo tranquilo? Estamos sim. Também estamos vendo ali o compartilhamento, tudo certinho. Beleza. Então, no último dia, nós passamos por esta parte, que era a parte dos princípios. Só lembrando que os princípios a gente tem que cumprir todos os dez. Rapidamente, os três primeiros dias que, para tratar o dado, tem que ser dado apenas aquele necessário e de forma adequada para cumprir uma finalidade específica. Essa finalidade específica tem que ser legítima, tem que ser explícita, e o titular deve ser informado sobre esse tratamento de dado. Por isso, ele precisa ter livre acesso, tanto ao tipo de tratamento, quanto à integridade, que dados nós estamos tratando deles, por quê, com quem compartilhamos, etc. Ele tem o direito, lembrando que os princípios, alguns deles têm a ver com o direito do titular, e outros têm a ver com o dever do controlador, mas, de qualquer forma, nós devemos tratar os dados com qualidade, ou seja, eles devem ser exatos, claros, relevantes, relevantes à finalidade e atualizados. A transparência é um dos pontos principais da conformidade legal, e o que a sociedade espera minimamente das empresas é a transparência. Tem que implantar técnicas, medidas técnicas ou administrativas aptas a proteger e prevenir, proteger os dados e prevenir os titulares contra danos, contra uso mal intencionado dos seus dados, ou seja, qualquer coisa que possa causar danos aos titulares. É esperado, na realidade, obrigatório, que as empresas, os controladores, não utilizem os dados pessoais para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E, por último, quem trata dados para finalidades comerciais, ou seja, empresariais, nem sempre comerciais, tem a responsabilidade de cumprir a lei, de demonstrar que implementa ações, adota medidas eficazes ao cumprimento das normas, e não só a norma da LGTB, mas há outras normas que abrangem aí, que encampam esse assunto que é bem amplo, que é privacidade, liberdade, intimidade, direitos dos titulares, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, tem os regulamentos específicos para o ramo da saúde, tem regulamentos específicos para o ramo de seguro, seguro de vida, seguro de saúde, etc. Assim como em vários outros ramos de negócio específico, ou seja, verticalizados, já existem regulamentos que direcionam o tratamento de dados. Então, superando isso, que nós já conversamos um pouco da outra vez, vamos entrar na parte agora que fala de tratamento de dados. Lembra que eu falei? Princípios que estão aqui, nós temos que cumprir os 10, mas na lei, lá no seu artigo 7, diz que as empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases legais ou hipóteses legais para realizarem o tratamento de dados pessoais. E o que que vem a ser essas bases legais? Até antes da gente entrar em cada uma, é legal a gente entender o que significa isso, porque base legal é um fundamento legal, dado que diz aqui no primeiro princípio, o que tem que ser legítimo, a base legal é que dá legitimidade no tratamento de dados, que mostra que é lícito tratar o dado, é lícito legítimo, ou seja, o controlador poderia tratar os dados baseados em um desses, uma dessas hipóteses legais. Mas a hipótese legal por si só, ela não é suficiente, então é importante, conforme eu for passando aqui pelas hipóteses, eu vou falar para vocês, deixa eu só ver aqui, parece que cortou o vídeo. Eu vou falar para vocês, de cada uma delas, o que que sustenta cada hipótese legal dessas, porque não basta eu dizer que estou tratando os dados com base numa dessas hipóteses legais, se eu não tenho a sustentação dessa hipótese. Então vamos lá, aqui nós temos 10 hipóteses legais, duas delas aqui, eu vou passar bem rápido, só vou dizer que existe, mas não cabe no nosso contexto, que a gente está falando principalmente marketing e comercial. Na realidade, essas duas aqui não valem para a maioria das empresas, porque a 3 fala que é tratamento de dados pela administração pública para a execução de política pública, então hoje nós não estamos tratando com órgãos públicos, então não caberia. e aqui no item 4, diz, no inciso 4, diz que é para a realização de estudo por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível, a anonimização dos dados. Como nós também não estamos tratando com órgãos de pesquisa, então essas duas aqui estariam fora. Por isso que eu sempre falo aqui, para as empresas, o que sobra mesmo, são oito hipóteses legais, a não ser que elas estejam inseridas em uma dessas duas, que aí bastaria uma para utilizar. Então vamos começar pelo inciso primeiro do artigo sétimo, que fala que para tratar os dados pessoais, a empresa precisaria ter uma das oito aqui, ou uma das dez, mas uma das hipóteses seria consentimento pelo titular de forma específica, destacada para finalidades específicas. Então é, o titular, ele pode dar o consentimento, e o consentimento não é simplesmente uma concordância, ainda que no termo consentimento é onde o titular concorda com o tratamento de dados, se a gente vai estudar um pouco mais a fundo o consentimento, lá está escrito o que é a manifestação livre de vontade, livre, manifestação livre da vontade do titular. Se ele não tem vontade, e ele simplesmente concorda para você parar de atormentá-lo, ou a empresa parar de atormentá-lo, deixou de ser uma manifestação livre, da vontade. Ok? O Anderson, a minha câmera está sumindo, provavelmente é para melhorar a comunicação, mas vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo normalmente, e a apresentação também, tá? Ok. Se ocorrer algum problema, eu finalizo, tá? Tá certo, obrigado. Então veja aqui, quando a gente fala de consentimento, inclusive tem um professor português no curso de Direito Digital que eu fiz, ele dizia que se há insistência em conceder o consentimento, o consentimento já seria viciado, e viciado no ramo jurídico, diz que ele tem falha, defeito na saída. isso significa que se eu fico insistindo para ter o consentimento, e a pessoa me dá o consentimento só para eu parar de atormentar, esse consentimento não teria validade, porque não seria uma manifestação livre da vontade do titular, e sim uma concordância para que a gente parasse de incomodá-lo. A mesma forma, a gente pode trazer para consentimento de funcionário. Se eu sou empregador e eu tenho um funcionário e eu peço o consentimento dele, talvez ele não se sinta livre o suficiente para discordar ou para não consentir o tratamento de dado, porque ele está numa relação onde ele é a parte mais frágil, onde eu poderia, talvez, discriminá-lo, ou causar alguma represália, ou impedir que ele ascendesse na carreira, porque ele não quis consentir. Poderia haver perseguição. Portanto, se ele fez o consentimento ou cedeu, concedeu, esse consentimento com base nesse temor de perseguição, não foi uma manifestação livre da sua vontade. Então ele se sentiu, de alguma forma, constrangido. Então sempre que a gente tiver um consentimento, analisem bem, ou analisemos bem, que eu faço parte disso, qual é o contexto para ter certeza que o consentimento realmente está sendo uma manifestação livre da vontade do titular. Então, tendo o consentimento, eu posso tratar qualquer dado. Não, não é isso. Lembremos, vamos voltar para cá, para os princípios. Ainda que eu tenha o consentimento, eu tenho que cumprir os dez princípios. Lembrem-se disso. Portanto, nos princípios, diz que eu tenho que usar apenas o estritamente necessário, de forma adequada para cumprir a finalidade. Portanto, eu tenho o consentimento para usar somente aquilo que é necessário e adequado para atender a necessidade. Ah, mas o titular deu consentimento para eu usar mais dados do que o necessário. Há vício no consentimento. E talvez, a empresa pode ser penalizada por conta disso, por estar coletando dados excessivos para o tratamento de dados para uma finalidade que não necessitaria necessariamente daquele dado. Ok? Ah, mas eu quero também esse dado. Então, você especifique no consentimento que esse outro dado que foge da finalidade inicial tem uma outra finalidade. Aí, o titular pode dar o consentimento para um e para outro de forma destacada para cada finalidade específica. Veja que aqui ele está falando para finalidades específicas. significa que eu não posso dar o consentimento ao mesmo tempo para três coisas. Eu tenho que dar um consentimento para um porção de dados para cada finalidade separada. Ok? Por isso que eu digo que o consentimento é a base legal mais complicada de se trabalhar. Além de ter todas essas nuances, se vocês lerem a LGPD, é a base legal que mais é falada dentro da lei a ponto de algumas pessoas acharem que o consentimento é a parte principal. Ela não é principal de nada. nessa tratativa de dados ordinários ou dados comuns, ela tem o mesmo peso que as outras nove. E por que então ela é tão falada dentro da própria lei? Porque o titular normalmente ele não tem o conhecimento necessário, às vezes, nem para consentir. Veja que a nossa cultura ela é tão não sedimentada na questão de privacidade que aparece um botão com ok ou não a pessoa já clica no ok sem saber para que que é. Portanto, será que ela está consentindo necessariamente como uma manifestação livre da sua vontade? Ou ela só está indo no automático ou está sendo induzida àquilo? Então, para que não exista essa possibilidade ou que reduza o risco do titular estar consentindo com aquilo que ele nem sabe o que que é, a lei traz uma série de requisitos para a utilização do consentimento e esses requisitos recaem sobre o controlador e não sobre o titular. Então, o titular ele pode consentir na sua ignorância com aquilo que não deveria, mas o controlador não pode alegar a ignorância e o ônus da responsabilidade de tratar os dados da maneira adequada é do controlador. A segunda hipótese diz a respeito a cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Essa hipótese é muito boa porque se eu tenho uma lei e aí eu vou dar um exemplo, eu tenho uma lei que é a lei fiscal que para vender eu tenho que emitir nota fiscal e para emitir nota fiscal eu tenho que ter o nome da pessoa, eu tenho que ter o CPF, eu tenho que ter o RG, eu tenho que ter o endereço, se for mercadoria talvez se ele vai levar com transporte público é próprio, eu coloco lá transporte próprio mas se vai ter uma transportadora eu tenho que dizer qual é a placa do caminhão, eu tenho que colocar os dados do motorista porque eu tenho que fazer lá o documento de transporte eletrônico então tem uma série de obrigações legais que eu teria que cumprir então para isso eu não preciso pedir para o titular é uma obrigação legal então quando eu falo assim não, eu estou coletando esses dados para cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória eu tenho que dizer qual a obrigação legal ou regulatória que estão solicitando ou que me obrigam a tratar esses dados que eu estou coletando ali com o meu titular lembra que eu falei que a base regulatória ou a base legal ou a hipótese legal por si só ela não tem força ela é um tipo o tipo da base legal é cumprimento de obrigação legal mas qual a obrigação legal então eu dei o exemplo aqui do obrigação fiscal mas eu poderia trazer o outro exemplo de obrigação trabalhista então para registrar um funcionário na minha empresa eu preciso coletar alguns dados dele para registro do contrato de trabalho mas eu preciso de outros dados para o E-Social eu preciso de dados talvez diferentes para cumprir o PCMSO ou a ASU ou para cumprir a UPAT que é o Programa de Alimentação do Trabalhador para Vale Transporte então eu tenho várias obrigações legais que eu tenho que cumprir dentro do mesmo processo que é o registro e dentro de um vínculo trabalhista que é o contrato de trabalho agora então eu poderia colocar simplesmente cumprimento de obrigação legal o CLT não porque a CLT não pede todos os dados que pede por exemplo não é social então eu tenho que colocar essa porção de dados é por conta da CLT que é para eu fazer o registro essa outra porção de dados ainda que se repita é para cumprimento do E-Social essa outra porção de dados é para cumprir o PAT essa outra porção de dados é para dar o vale transporte do funcionário tem uma outra porção de dados que é para cumprir as obrigações de saúde e segurança do trabalho por que que eu tenho que separar porque cada obrigação dessa tem temporalidade diferente então acabou o contrato de trabalho a parte da CLT foi por ralo já era eu não posso mais tratar os dados baseados na CLT mas eu tenho que continuar tratando os dados talvez por conta do INSS por conta do exercício regular do direito caso esse titular entre uma ação trabalhista então eu tenho outras obrigações então no tratamento de dado no olhar o processo inteiro e sim partes do processo o que requerem bases diferentes e dados diferentes ok espero que ficou claro aqui se não ficou a gente tira dúvida daqui a pouco esses dois aqui a gente já falou né eu vou pulá-los aqui no inciso quinto ele fala para execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte ou titular então veja eu posso ter o consentimento para tratar dado eu posso estar cumprindo a obrigação legal que eu não preciso de consentimento não preciso perguntar nada eu simplesmente peço os dados porque eu tenho obrigação de coletar esses dados para o tratamento ou eu tenho um contrato né se eu faço um contrato por exemplo se eu tivesse feito um contrato com vocês o que não é o caso ainda que haja aqui um contrato implícito tá eu me propus a passar o conhecimento da LGPD e vocês se colocaram para receber essas instruções essa porção de conhecimento isso já é um contrato para que isso acontecesse vocês tiveram que se cadastrá-la na plataforma e mandar o seu e-mail aí para o pessoal da CRM7 o nome de vocês qual é a empresa isso foi procedimentos preliminares relacionados a contrato seja a parte do titular ou seja vocês passaram os dados assim como eu também passei para receber o convite se não existisse esse procedimento preliminar a gente não poderia fazer isso então num financiamento quando a empresa pede os nossos dados e antes do contrato ela faz toda uma análise de crédito análise da factibilidade de fornecer aquele crédito para a gente está baseado nisso aqui preliminares relacionados a contrato do qual faça a parte o titular e para análise de crédito ele usa também aqui o inciso décimo para a proteção do crédito então ele pega nosso nome CPF RG endereço se a gente trabalha qual a nossa renda quem mais vai co-participar com esse financiamento por exemplo financiamento imobiliário e aí ele pode usar parte desses dados para proteção ao crédito ok então antes do contrato o controlador a empresa já pode tratar os dados baseados nessa hipótese legal que é preliminares relacionados ao contrato e depois que fechou o contrato aí sim para a execução do contrato mas mesmo a execução de um contrato de financiamento por exemplo se houve um financiamento houve uma venda portanto tem que ter nota fiscal então parte vem para cá que seria o cumprimento de obrigação legal regulatória certo mas vamos dizer que eu comprei um imóvel inclusive teve um caso agora da Cirela né eu comprei um imóvel então é para a execução de contrato mas também tem a parte de cumprimento legal ou regulatório por exemplo fazer o registro de imóvel fazer o financiamento transferência pagar IOF pagar todas as taxas é cumprimento de obrigação legal mas pode ser que eles também me pediram consentimento para compartilhar os meus dados de contato com empresas que faziam ali design de interior né que faz a parte de decoração que faz reforma ou que faz que vende seguro de casa residencial então eles poderiam pedir o consentimento para mim para compartilhar meus dados com outras empresas que talvez tivesse interesse né dado que eu acabei de comprar um imóvel eu tenho interesse de fazer seguro de reformar de comprar móveis de fazer ali né uma decoração então sim talvez pegando aqui o consentimento pudesse fazer isso sem o consentimento não pode porque foge do objeto do contrato eu comprei uma casa quer dizer que automaticamente ele teria que compartilhar meu dado com outras empresas ele até poderia dizer que usou o inciso nono que é quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador de terceiro considerando a partir de situação concreta então eu falo assim ó eu tenho alguns parceiros por exemplo aqueles que fizeram ali o apartamento decorado que ajudaram na divulgação portanto eu tenho um interesse legítimo de compartilhar esse dado para que eles ofereçam serviço para o meu cliente que também poderia ser clientes dele poderia usar isso sem o consentimento claro que poderia sem problema nenhum desde que na 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 assinatura vamos dizer assim do contrato ou na no momento que tivéssemos explicando aqui o contrato fazendo a propaganda ficasse claro aí a gente vai para o princípio da transparência que em comprando um imóvel conosco nós vamos compartilhar seus dados com nossos parceiros que ajudam nesse empreendimento então sim haveria aqui um legítimo interesse o problema é que no caso da Cirela tá e não foi com base na LGPD tá foi com base lá no código defesa do consumidor e o código civil mas foi também usado como referência à LGPD eles não informaram eles não deixaram claro que tinha esse legítimo interesse por conta da parceria dessas empresas que ajudaram ali a decorar o ambiente né daquele imóvel decorado que serve para visitação e também não pediram consentimento simplesmente fizeram um contrato e de repente o titular começou a receber um monte de ligações de venda de serviços e ele se sentiu incomodado mas não foi incomodado ele não se sente incomodado normalmente porque tá recebendo uma ligação é porque ele se sente invadido na sua privacidade é porque que a pessoa que fez o contrato não avisou a ele não perguntou a ele não informou a ele é esse o problema então quando as vezes as pessoas falam então não pode mais fazer pode fazer desde que faça direito então é no contrato coloque isso dado que existe uma parceria portanto existe o legítimo interesse e ele pode no primeiro contato dizer que não quer e aquele parceiro vai parar de incomodá-lo no primeiro contato ou ele poderia ter pedido o consentimento de qualquer forma no caso em foco aqui da Cirela eles não fizeram nenhum nem outro simplesmente começaram a mandar propostas de vendas de coisas serviços e produtos e o cliente se sentiu invadido na sua privacidade ok então percebam que pode fazer desde que faça direito e percebam também que dentro de um cenário perceberam que eu tenho essa base legal eu poderia ter usado essa essa aqui eu vou ter que usar com certeza e essa aqui eu poderia usar também percebam que eu poderia usar qualquer base dessa dentro do mesmo cenário então quando a gente fala assim então na venda de imóvel é execução de contrato parte é mas só que você tem obrigação legal mas você poderia pedir o consentimento para isso que você quer fazer extra ou poderia deixar claro que existe um legítimo interesse por conta do contrato que foi feito entre as empresas e poderia ter mais ainda imagina que teve um acidente lá na obra bem na hora que estava tendo visitação poderia ser usado o dado do titular para essa base aqui proteção da vida ou da incolumidade física do titular de terceiro e também poderia ter usado essa que é a tutela de saúde em procedimento realizado por profissional da área de saúde ou por entidade sanitária imagina que alguém teve um incidente alguém se machucou vai lá um profissional de saúde e vai perguntar para ele qual que é o seu nome quem eu posso comunicar qual que é o seu tipo sanguíneo você tem alguma alergia ou restrição de remédio portanto que ele está pegando dados e tratando dados pessoais para essa finalidade específica entendeu como que a a LGPD ela é baseada em contexto então dependendo do contexto você pode usar uma ou várias bases legais dentro do mesmo contexto viu que nessa nesse exemplo que eu dei da compra de um imóvel a gente só não usou esse aqui que é para execução de política pública e ainda assim e ainda assim poderia estar usando porque imagina o seguinte minha casa minha vida é execução de política pública tá tem a ver com direito habitação daquelas das famílias de menor renda portanto se a construtora tem um convênio com a Caixa Econômica Federal que é um ente do Estado e tivesse trabalhando executando essa política pública de fomento a casa própria a residência moradia etc também usaria esse percebe talvez esse aqui já fica um pouco mais difícil né que é órgão de pesquisa mas se tivesse um convênio no empreendimento grande com um órgão de pesquisa para fazer uma pesquisa em vários empreendimentos e nesse empreendimento tivesse alguém lá coletando o dado para saber qual é o tipo de família qual é o perfil familiar quantas pessoas tem na casa qual é a renda para aquele tipo de imóvel poderia ter ainda lá nesse empreendimento uma empresa um órgão de pesquisa trabalhando junto com a construtora junto com aquela empresa que fez o empreendimento portanto percebeu que a gente poderia estar usando as dez bases legais no mesmo cenário eu quero dizer com isso analisem o cenário onde você vai estar tratando um dado pessoal para entender exatamente qual é a melhor base legal para aquele pedaço do processo porque para fazer recrutamento e seleção de um funcionário eu usaria esse aqui procedimento preliminar relacionado a contrato da qual seja a parte titular ou contrato de trabalho então eu candidato a uma vaga de emprego eu passo meus dados para uma empresa como tratamento preliminar a um contrato de trabalho ainda que ele não ocorra porque pode ser que não ocorra porque pode ser que eu não seja eu não tenha o perfil ideal ou não seja eu ou melhor para aquela vaga da mesma forma quando há um tratamento de dado preliminar um contrato de financiamento não é certeza que eu vou financiar pode ser que a empresa faça análise e fale Salomão a sua renda familiar não permite ou para mais ou para menos porque para menos porque o teto que eu precisaria ter de renda seria maior ou melhor o piso seria maior do que o teto que eu tenho ou por exemplo o programa Minha Casa Minha Vida pode ser que eu ganhe mais do que permite naquele empreendimento Salomão você ganha 200 mil bem que podia e esse empreendimento aqui é só para quem ganha até 10 mil então você não pode participar é preliminar o contrato foi tratado ainda que o contrato não se efetive depois então estava falando aqui do preliminar na contratação de um funcionário então recrutamento e seleção é preliminar depois disso cumprimento de obrigação legal regulatória qual discrimina quais ah mas aí tem também que a gente tem aqui na empresa o ambulatório porque a pessoa trabalha em altura e no ambiente de periculosidade que é uma indústria certa ótimo então você também vai poder usar este aqui e este aqui certo ah mas é que o funcionário aqui a gente tem um programa de considerar crédito para o funcionário para a casa própria ótimo então você vai poder tratar por esse aqui então depende do processo ou da atividade dentro de um processo todo pode ser uma base legal diferente ficou claro aqui pessoal que não existe uma base legal para o processo inteiro de tratamento de dados de funcionário que não é uma base legal para o tratamento inteiro da relação consumerista e com seu cliente ou com o cliente de serviço ou de produto que dependendo do momento da fase do contexto a base legal muda inclusive por conta da temporalidade isso é importante por isso que eu estou aqui discorrendo bastante em cima desse tema para que a gente não caia no erro de achar que é tudo igual muito legal Salomão isso demonstra até para a gente que muitas vezes a gente precisa parar mesmo para analisar essas bases para a gente conseguir identificar em qual que a gente está se adequa o negócio se adequa e como você demonstrou esse novo assunto às vezes traz muito receio para as empresas mas estudando e se adentrando nele você acaba identificando não só uma mas diversas bases legais que você pode tratar dentro do seu negócio e atender as expectativas dessas licitações que a lei traz Exato e veja o que eu falei que às vezes uma porção de dados serve para uma lei e uma porção de dados serve para outra como eu falei a etnia não pede no CLT não pede na relação de NSS de ASO PCMSO das MR de segurança mas no E-Social pede então se eu colocar que todos os dados de funcionário é para cumprir a CLT talvez 40% dos dados que eu estou tratando ali não são pedidos necessariamente para o contrato para a regulamentação CLT e o que que significa que esses outros dados estariam sendo tratados com a base errada por isso que é importante a gente olhar o bloquinho de dados tem uma empresa que chama de Blue Blocks os bloquinhos azuis separa para o CLT eu preciso de nome endereço a carteira profissional qual é o PISA etc e para o E-Social também eu preciso do nome do endereço mas eu preciso também da etnia eu preciso também disso eu preciso daquilo daquilo outro e você vai separando para cada lei que bloco você precisa nossa Salomão eu já tenho que fazer isso logo de cara dá muito trabalho não precisa vamos mostrar diligência antes de mostrar perfeccionismo ou no nível de detalhamento muito grande você pode falar assim para os dados de funcionário eu tenho que cumprir a CLT o E-Social as NRs eu tenho que cumprir a parte do NSS eu tenho que cumprir isso aquilo aquilo outro junta tudo mas só que tenha no mínimo o cuidado de olhar assim para tudo isso aqui eu estou usando 40 dados pessoais da mesma pessoa 40 tipos de dados todos eles estão encaixados em pelo menos um desses aqui aí você olha orientação sexual orientação sexual pede em qualquer um desses não então eu não posso usar eu não preciso definir necessariamente no primeiro momento qual dado para qual lei porque estaria num nível granular muito grande senão a gente não consegue avançar na nossa adequação mas minimamente saber se tudo que eu trato está dentro desse outro pacote de leis por exemplo se orientação sexual não está em nenhum deles eu não posso tratar certo? etnia a etnia é perigosa porque é dado sensível você vai olhar opa a etnia pede noinha social então faz parte do pacote e aí você vai tirando aqueles dados que você não tem base legal para tratar ainda que não esteja específico em qual delas ok? é melhor isso tem empacotado os dados empacotado as leis e você fazer só esse filtro e tirar aquilo que não está enquadrando nada do que você ficar tentando muito ir no detalhe demorar muito tempo para chegar do outro lado mas também não pode não ter nada isso é para cumprimento de obrigação legal aí chega o fiscal e fala qual obrigação legal aí você fala não é para CLT aí o outro que está do lado fala é social também aí o outro que está lá atrás e tem também o INSS quer dizer que a gente não fez nem esse levantamento isso tem que estar documentado na LGPD tem uma obrigação do controlador que é registro de operações de tratamento de dados pessoais nós temos que fazer esse registro e no registro é onde a gente vai colocar quais leis embasam o tratamento de dados não precisa ser nesse nível de detalhe que a gente falou mas precisa lá tratamento de dados de funcionário quais são as leis e elenca todas as leis liste todos os dados coletados que são tratados e tenha certeza que eles tem um match né vamos usar o Tinder da LGPD lei dado se deu match fica se não deu match sai ok então vamos fazer aqui um exercício se ninguém mais tiver alguma dúvida alguma colocação tá é uma vontade vou fazer com o exercício ó eu tenho dados de usuário né usuário do meu sistema usuário do meu serviço ou seja cliente consumidor eu deixei como usuário num processo de marketing onde eu tenho uma oferta de um conteúdo rico né eu crio lá um ebook e as pessoas para ganhar esse ebook eles têm que se cadastrar e nesse cadastro em contrapartida ganhar esse conteúdo rico ele me dá o consentimento né ou a autorização para que eu possa enviar a ele novos conteúdos sobre o mesmo tema e ofertas de trabalho que a minha empresa pode oferecer a ele dado que ele veio atrás desse conteúdo significa que ele tem interesse eu vou usar o exemplo da CRM7 a CRM7 pode criar um ebook ou alguns artigos falando de como segmentar os seus clientes como enriquecer a base a partir de dados lá 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 como definir o melhor canal de comunicação dependendo do perfil do consumidor e do cliente etc certo esse é um conteúdo rico que as pessoas que querem aprender a segmentar para ter maior assertividade nas suas campanhas vão querer consumir isso a CRM7 pode falar assim beleza cara isso aqui para mim tem valor por isso que é um conteúdo rico né tem valor então assim se cadastra para ter acesso a esse conteúdo e você me autoriza veja que eu não vou usar o consentimento não vou usar outra coisa você me autoriza a te enviar outros materiais nesse mesmo escopo e te oferecer serviços inclusive pode ser seus de parceiros também caso tenha parceiros aí ao invés de você pedir o consentimento para ele como você está dando algo em troca não é simplesmente pedir o consentimento você pode fazer um regulamento o regulamento para ter acesso ao conteúdo é esse você vai ter que passar esses dois ou três dados né sei lá nome qual é o ramo de negócio que você está o seu endereço de e-mail e o telefone só isso aí você fala esses dados serão usados por seis meses para enviar para você outros conteúdos relacionados a esse assunto que você está tendo interesse e eu vou também compartilhar com meus parceiros de negócio mas você tem que dizer qual parceiro tá um parceiro tal tal e tal para que eles também te municiem aí de informações e até te ofertem serviços sobre esse mesmo tema ok então você está fazendo uma troca com eles então não é simplesmente consentimento é um regulamento então você faz um regulamento se o cara quiser ter acesso ao e-book e ele deu ok aqui ele entrou e se cadastrou ele está sabendo que se ele se cadastrou para receber esse conteúdo você tem o direito de usar os dados dele para essa finalidade específica e compartilhando com essas pessoas específicas empresas os dados que você coletou portanto você não pode coletar mais dados do que o necessário somente para comunicá-lo senão você começa a fugir da finalidade lembra que é só o necessário e adequado para a finalidade por que que eu não pediria o consentimento e eu sei que isso ainda vai ter muitas discussões mas cabe a controvérsia cabe o diferente por que que eu não pediria o consentimento o cara baixou o e-book agora depois de meia hora ele vai lá e fala eu quero retirar meu consentimento não pode mais usar meus dados porra cara agora que tu pegou o conteúdo que eu criei aqui com tanto sacrifício que tem valor você ganhou ele de graça em contrapartida eu usaria seus dados depois de meia hora tu diz que não quer mais aí você não tem mais como dizer para ele não leia mais meu e-book concorda? portanto o consentimento nesse caso seria prejudicial à empresa então você pode sim fazer um regulamento e em troca do e-book ele te permite ou melhor nesse caso ele concorda que você use os dados dele compartilhe durante seis meses tem que pôr tempo tá? por um período determinado que você faça essas ações de marketing oferecendo a ele ou conteúdo ou serviço ficou claro aqui? qual é a base legal nesse cenário que eu coloquei? pessoal só para reforçar no canto esquerdo aqui da nossa sala no primeiro link ali no primeiro botão vocês conseguem fazer perguntas e também temos um botão ali para levantar a mão caso vocês queiram falar é só me sinalizar também tá? e eu libero o microfone de vocês ô Salomão você falou agora eu fiquei com uma dúvida você falou agora que tem que determinar o período né? tem um prazo máximo como é que funciona? não tem um prazo máximo mas veja a gente não pode ser desproporcional eu não posso dar um conteúdo rico que é um ebook talvez um negocinho simples ali e querer ficar com os dados da pessoa por 10 anos tá? primeiro que eu acho que não é bom nem para a própria empresa se você fizer uma análise é legal quando tiver vencendo esse período você pode mandar um comunicado para a pessoa falando assim ó o seu período relativo àquele regulamento que você tinha e que está trabalhando aqui com a gente etc está para vencer você quer continuar recebendo eu renovo por mais 6 meses se ele renovar você pega por mais 6 meses isso significa que ele está tendo interesse se ele fala não quero mais primeiro significa que talvez ele nem estivesse lendo aquilo só estava aí atormentando você na sua base criando estatística negativa para o seu negócio tá? então pode fugir da proporcionalidade você colocar para receber esse book eu preciso tratar seus dados por 10 anos por um ano por 5 anos fica desproporcional aí talvez a empresa pode ser penalizada porque porque entraria eu vou voltar um pouco aqui nisso aqui não utilização dos dados para discriminatórios ilícitos ou abusivos isso seria poderia ser considerado abusivo tá? eu dou um conteúdo ali de um e-book e quero tratar os dados da pessoa para o resto da vida né? e eu tenho que ter competência suficiente no meu material para que ele queira ficar e não que eu amarre ele ficou claro? ou porque sim é preciso colocar o tempo e porque que não é não é legal porque pode até ser que o próprio titular fala porra cara só para ler um artigo eu tenho que deixar os meus dados contigo 10 anos que abuso e isso pode ter um efeito negativo aí vai a utilização acho que vai a utilização também do bom senso né Salomão das empresas isso é que como dizem bom senso é cada um tem o seu por isso que às vezes a gente dá uma direcionada porque o cara pode achar assim não mas o bom senso para mim é ficar com os dados aqui pelo menos uns 5 anos será? então para não ter só aquilo que é bom senso e que talvez o senso é de cada um né de acordo com a sua percepção de acordo com a sua experiência com o seu conhecimento com a sua vivência com os seus traumas etc o bom senso é que cada um tem o seu talvez é a gente colocar meio que uma regra na empresa e aí sim cada regra cada empresa teria sua própria regra baseada nessa questão da proporcionalidade imagina o seguinte eu vou dar um livro para o cara que eu demorei um ano para escrever foram 10 pessoas escrevendo né e que é um livro que se vendia se vendido na livraria custaria 200 reais eu posso exigir né no contrato você leva o livro de graça mas eu vou poder tratar esses seus dados junto com os meus parceiros esse e esse para essa finalidade específica por um ano dois anos não tem problema é proporcional a troca certo tem até algumas teses que dizem que agora as empresas vão ter que aprender a negociar com os titulares para poder tratar o dado não é simplesmente pedir então cria ali o regulamento mas trabalha nessa proporcionalidade né a razoabilidade porque senão perde a questão da transparência passa a ser abusivo isso pega mal e fala assim ai que a NPD vai me multar não cara quem vai te multar o próprio o seu cliente porque ele pode pedir para você parar de fazer e se for abusivo ainda que ele tenha concordado com esse termo né que esse regulamento para fazer o ebook ele vai falar cara desculpa você está foi abusivo aqui o que vocês estão fazendo está me atrapalhando e tal tal mas nesse cenário qual seria a base legal se a gente tivesse aqui um regulamento para entrega de um conteúdo rico com a contrapartida de tratar alguns dados somente para continuar mandando conteúdo do mesmo tipo e compartilhar com alguns parceiros que poderiam oferecer serviços relacionados ao conteúdo que foi buscado qual base legal aqui se vocês escolheriam alguém quer arriscar aí não não tá eu tenho surgiu uma uma pergunta aqui Salomão é sobre o princípio de legítimo interesse aqui é qual seria o mais adequado aí para a utilização nos serviços de saúde né cadastro de pacientes compartilhamento desse cadastro com terceiros por exemplo laboratório né de análises clínicas como é que seria essa realidade para esse segmento isso inclusive se eu não me engano essa resposta a gente até conversou um pouquinho sobre ela no último encontro né mas vamos lá onde que estaria o legítimo interesse imagina o seguinte eu sou uma farmacêutica é e eu quero dar desconto para aqueles funcionários para aqueles clientes que comprarem o meu remédio desde que eles se cadastrem na minha plataforma por quê porque a partir daí eu consigo fazer uma análise estatística de gênero idade de região por exemplo que eu vou saber onde foi comprado o remédio então eu tenho o interesse de ter esses dados e em contrapartida eu dou o desconto ainda assim seria meio que um regulamento né certo não estaria no legítimo interesse mas vamos dizer que aí dado que eu já tenho essas informações eu vou tratar os dados sendo uma uma indústria farmacêutica com outro prestador de serviço que faz serviços vamos dizer assim alternativos de bem-estar de saúde de viver bem de alimentação eu poderia compartilhar esses dados com essas pessoas com essas empresas para ter um retorno inclusive contratando talvez algum material como a gente está falando aqui para eu endereçar para essas pessoas para que elas tenham uma vida melhor certo aqui seria tanto o interesse do controlador para ajudar essas pessoas que tem uma doença crônica por exemplo ou consumir menos remédio parece até contraditório indústria indústria farmacêutica querer que o outro consuma menos remédio mas faz parte do trabalho social muitas vezes e as empresas sérias fazem isso e também interesse do terceiro do próprio titular por exemplo outra questão de legítimo interesse é nesse mesmo ramo eu vendo um serviço de saúde que é sei lá um plano de saúde eu tenho um legítimo interesse de vender também para para esse mesmo consumidor um seguro de vida já que ele está na minha base e ele está comprando de mim serviço de saúde eu posso para fomentar o meu serviço paralelo que seria de seguro de vida eu ofereci a ele certo como legítimo interesse porque o legítimo interesse tem a ver com necessário está aqui quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador é legítimo certo mas não pode ser abusivo então é eu posso fazer o primeiro contato se ele falou que não quer não quer eu não tenho que ficar insistindo é simples assim mas sim como interesse legítimo de um controlador ele pode sim oferecer serviços correlacionados ou correlatos à finalidade principal desde que ele também entenda que isso fosse ou pudesse ser de interesse do titular tá então o interesse legítimo como diz na lei tem que ser analisado no caso concreto tá aqui ó considerados a partir de situação concreta então tem que fazer ali o business case e falar assim ó dado que eu tenho esses consumidores esses clientes que compram coisa de saúde eu fiz um convênio com a academia e eu quero passar pra eles também informações sobre a academia inclusive se eles forem nas academias sei lá um nome aí que tem aí a nossa onde vocês estão poderia falar assim ó então essa rede de academia se você disser que é que é cliente da minha empresa você vai ter desconto certo então eu teria que compartilhar primeiramente com a academia pra que ela pudesse validar se ele é cliente ou não e eu estaria oferecendo pra ele um serviço correlato correlacionado com questões de saúde que é de academia então é o legítimo interesse mas veja só que tem que ter um business case e um caso concreto estou tratando esse dado com legítimo interesse desse interesse e por que que é legítimo interesse e por que que eu não poderia usar outra coisa por exemplo por que que eu não uso consentimento eu não poderia pedir o consentimento pra esses clientes pra oferecer a ele a academia você poderia dizer é porque o custo disso inviabilizaria até eu conseguir consentimento de todo mundo e o custo que tem manter e gerenciar o consentimento inviabilizaria eu dar o desconto a ele na academia porque o custo que eu tenho de verba pra dar o desconto eu já gastaria só pra conseguir o consentimento e gerenciar certo então tem que fazer uma análise do contexto como eu venho falando a LGPD é uma lei contextual olha o contexto e vê qual que melhor se encaixa e tente achar os motivos os porquês mas voltando aqui o nosso caso ficou claro tá respondido acredito que sim Salomão qualquer dúvida então aí eu te te chamo tá se aparecer mais uma pergunta eu já falo aqui pra você ok então nesse caso quando a gente falou aqui de conteúdo rico e como eu falei que a gente vai criar um regulamento e que em contrapartida receber esse conteúdo que tem valor a pessoa vai estar disponibilizando seu contato nome endereço e telefone pra receber mais conteúdo pra receber ofertas de trabalho dos parceiros não poderia ser consentimento certo porque existe uma contrapartida e como eu falei um regulamento ele se equipara ou pode se equiparar um contrato então usaria esse aqui para execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a um contrato do qual faça parte o titular só tem que estar claro lá no regulamento certo transparência dizendo claramente que dados eu tô coletando por que que eu tô coletando o que que eu vou fazer com ele com quem eu vou compartilhar e essas pessoas ou essas empresas pra quem eu compartilhei o que que elas vão poder fazer e os seus parceiros também tem que seguir a regra tá se só foi pra oferecer serviços correlacionados por exemplo a saúde ele não pode pegar esses dados e vender pra outro passar pra outro nem de graça e nem vendido ele tem que usar estritamente pra cumprir a finalidade que tava no regulamento e que foi aceito pelo titular e dentro do tempo definido se foi marcado seis meses passou seis meses seus parceiros tem que apagar o dado de lá parar de entrar em contato e apagar os dados do mesmo jeito quem é o controlador vamos dizer assim né que é quem fez o regulamento e coletou a informação o controlador as empresas parceiras seriam os operadores certo então o controlador determina o que vai fazer os operadores processam esse dado em nome e sob orientação do controlador atendendo a uma demanda ou autorização do titular ok tá tranquilo até aqui então a gente parou aqui no inciso quinto que é execução de contrato exercício regular do direito é a a gente já deu uma passada também né o funcionário sai da empresa e daqui cinco anos ele ainda pode entrar em ação contra a empresa portanto a empresa tem o direito de manter os dados de seis funcionários para exercício regular do direito em processo assim como muitas vezes a obrigação legal regulatória que tem que ficar com o dado do funcionário por 30 anos por conta do INSS ou eu tenho que continuar guardando os dados do meu cliente porque a garantia do equipamento dele é garantia vitalícia não tem equipamento agora que fala assim ó não importa quando quebrar quebrou a gente resolve para você tem um monte de produtos agora né que é garantia de 10 anos garantia de 15 anos isso significa que além da execução do contrato para o contrato de garantia ainda pode usar para exercício regular do direito ainda depois do período da garantia porque pode ser que depois de 15 anos e um mês venceu a garantia um mês depois de 15 anos o titular o cliente fala assim quebrou o equipamento eu vou levar lá para eles arrumarem se você não tiver esses dados guardados como é que tu sabe que expirou o mês passado então talvez você ainda aguarde por mais um período esse dado para exercício regular do direito esses dois aqui esse aqui é para proteção à vida em caso de acidente incidentes e coisas do tipo né então para proteger a vida do titular pode usar o dado pessoal dele e nesse caso aqui no inciso oitavo para tutela de saúde mas nesse caso aqui é só para procedimento realizado por profissionais da área de saúde ou entidades sanitárias no caso do sétimo é qualquer pessoa para proteger a vida do outro pode tratar dado o pessoal dele tá mas nesse caso aqui do oitavo somente profissionais de saúde ok do legítimo interesse a gente acabou de tratar nesse sétimo entraria então no caso da empresa que recolhe informações sobre o estado de saúde do funcionário alergias para mandar para um ambulatório por exemplo poderia ser imagina o seguinte a pessoa faz um trabalho em altura ou num lugar fechado num lugar muito quente ou num lugar onde numa construção onde a probabilidade de acontecer o incidente é muito grande aí a empresa pode coletar algumas informações muito bem embasadas por exemplo tipo sanguíneo se ele tem alergia se ele tem restrição em algum tipo de medicamento se ele já teve alguma cirurgia se ele tem alguma doença preexistente por exemplo que poderia causar alguma indisposição ou algum tipo de convulsão etc a empresa pode coletar isso porque caso tenha algum incidente algum acidente que precise rapidamente por exemplo a transfusão de sangue não precisa passar pelo teste de sangue pode ser que a empresa já tenha muito mais rapidamente possibilidade de atender e socorrer a vida se já saber qual é o tipo sanguíneo eu não sei se vocês já viram que agora nos carros da fórmula da fórmula não do stock car na porta do motorista lá dos carros de corrida tem lá o tipo sanguíneo dele por que isso? porque se acontece um acidente ali no carro os paramédicos que vão atender lá na pista ainda já podem fazer transfusão de sangue ou colocar sangue vamos dizer assim que eu não sei o termo técnico médico que poderia chamar transfusão mesmo para o piloto que talvez tivesse ali um braço cortado ou um ferimento muito grande que tivesse perdendo muito sangue mas não pudesse ser tirado do carro então como é que ele vai dar sangue para uma pessoa que está ali com a hemorragia grave se não sabe qual é o tipo sanguíneo então o que acontece eles colocaram o dado na porta do carro está lá grandão o tipo sanguíneo do motorista do piloto para poder cuidar da proteção à vida inclusive a humildade física do titular então a empresa sim poderia usar dados sensíveis que são dados de saúde por exemplo baseado nisso aqui agora só pode usar para isso lembra do princípio de não discriminação não é assim ah não eu vi aqui que o funcionário ele tem um sangue que é mais raro ou que ele tem alergia ou que ele já tem alguma coisa então não vamos deixar mas ele trabalha nesse lugar ou não vamos contratá-lo ou não vamos promovê-lo ou se já está usando para fins discriminatórios o dado que foi coletado somente para isso aqui se isso for identificado a empresa vai ser punida porque usou uma informação um dado pessoal com a finalidade diferente daquela da qual foi determinado para a coleta ok respondido respondido sim beleza o legítimo interesse a gente até conversou um pouco dentro de uma pergunta que foi feita como é que funcionaria o legítimo interesse no ramo de saúde a gente acabou falando do legítimo interesse no todo mas o legítimo interesse é se o empresário precisa comunicar um produto novo que ele acabou de fazer e é um produto que ele precisa vender e é um produto que vai ajudar sempre que um comerciante ou um industrial faz algo que vende ele ajuda o país inteiro tá portanto é legítimo interesse da comunidade toda ele pode pegar a base dele de clientes e mandar um comunicado ó acabamos de lançar sei lá o cara que tinha uma um tipo de produto de limpeza né e que ele tem dados pessoais porque ele acaba vendendo diretamente para o consumidor e se ele tem uma base ele pode mandar para a base inteira dele ó eu tenho lançamos um novo produto a base de não sei do que que agora mata 99,99 todo mundo mata isso né não sei que diabo que esse último 1% do coronavírus que ninguém mata né mata 99,99% do coronavírus é interesse dele né comunicar ao seu público seus clientes que ele tem esse novo produto do mesmo jeito que também pode ser interesse desse público ter esse novo produto saber que existe talvez até como uma ação é até social dado que mata o coronavírus só como exemplo tá veja que ele não precisa pedir consentimento para enviar essa comunicação o que ele não pode é ficar atormentando a vida do cara toda hora para vender um montão de coisa mas para um lançamento para alguma coisa esporádica que tenha interesse tanto do controlador quanto dos titulares ou mais de um e menos do outro ele pode usar ok mas tem que ser considerada a partir de sua atuação concreta então ele tem que dizer ó estou lançando um produto e tem que fazer o business case né estou lançando esse produto esse produto entendo que todo mundo que compra meu produto vai ter interesse porque ele é melhor por isso 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 inclusive estamos pensando em tirar essa outra linha de produto porque essa nova linha agride menos o meio ambiente resseca menos a mão dá menos alergia e ainda por cima mata 99,90% do coronavírus percebe que existe aí um legítimo interesse em comunicar os clientes sobre o novo produto é disso que a gente está falando quando a gente fala legítimo interesse tá e por último proteção ao crédito e proteção ao crédito só pode ser para quem vai dar crédito tá eu não posso usar proteção ao crédito para verificar se o funcionário tem dívida eu não estou dando crédito nenhum para ele portanto eu poderia até usar determinados casos que a pessoa vai mexer com dinheiro ou vai ter uma responsabilidade financeira na empresa e aí nesse caso ela não poderia ter ou seria pelo menos um filtro se ela tem restrições de crédito tá mesmo assim tem que ver se não está sendo usado para fins discriminatórios tá porque tem gente que fala assim o cara vai ser porteiro e vai ver se o cara tem dívida cara se o cara está desempregado há dois anos tu acha que ele não vai ter dívida será mesmo agora que diferença faz o porteiro ter uma restrição de crédito para ser contratado para ser porteiro talvez seja abusivo fazer essa análise de crédito para alguém que tem uma função que não faça sentido nenhum fazer análise de crédito já para um gerente financeiro para alguém que vai trabalhar num caixa e caso esteja muito endividado poderia ali ver uma oportunidade talvez a gente sabe que a situação faz ladrão como diria minha avó e aí não é julgamento isso pode ser regra da empresa agora para fazer isso tem que ser regra da empresa tem que estar lá para essas funções devido a esse motivo nós vamos fazer pesquisa de crédito é eliminatório 100% não ou aquelas funcionários ou candidatos que nós percebermos que ele é cumpre todos os requisitos técnicos de habilidade de comportamento etc mas está com restrição vamos entender com ele o que aconteceu aí não é discriminatório certo aí chega lá Salomão percebemos aqui você tem tudo para trabalhar com a gente mas nós temos uma regra na empresa que para essa sua função não poderia ter restrição ao crédito mas a gente viu aqui que você tem essa restrição então a gente queria entender qual foi o motivo o que aconteceu aí o Salomão falou assim veja só eu fiquei desempregado durante dois anos eu tenho um filho que ficou doente e aí eu resolvi que era melhor eu manter a minha família do que pagar o financiamento do carro então sim eu estou com o carro em débito sendo registrado aqui no primeiro mês eu já vou buscar um refinanciamento desse valor e renegociar para resolver a situação pronto teve algum problema ali talvez o Salomão pudesse até ser contratado e ser um bom funcionário depois de um mês renegocie pronto tira a restrição do crédito ok então veja que proteção ao crédito é só para quem dá crédito mas alguns tipos de análise de crédito são feitos por empresas às vezes de maneira indiscriminada com o LGPD vai ter que restringir um pouco mais a prática restringe a prática coloque as funções dentro da empresa que realmente precisa disso e toca o barco beleza? vamos agora então aos tratamentos as bases legais para tratamento de dados sensíveis é um pouco diferente lembra que quando a gente vê os tipos de dados tem o dado ordinário que é aquele identificado ou identificável e tinha os dados sensíveis que são aqueles sete pontos relacionados a questões filosóficas de orientação sexual de orientação religiosa dados de saúde dados biométricos ou biomédicos filiações sindicais entidades opinião política etc aquilo são dados sensíveis dados sensíveis tem outra base legal ainda que algumas se repetem veja que a base legal para tratar dados sensíveis é essa aqui lá no artigo 11º no inciso 1º assim ó para tratar dados sensíveis precisa consentimento pelo titular de forma específica destacada para finalidade específica só tem essa base no inciso 2 depois ele traz as exceções à base principal que é o consentimento tanto que ele fala assim ó sem fornecimento de consentimento do titular nas hipóteses em que for indispensável para aí ele coloca as riquezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hipóteses de exceção ao consentimento então é tem que ter o consentimento e sem o consentimento só o que for indispensável para isso aqui se for indispensável para quê cumprimento de obrigação legal regulatória eu não preciso pegar o consentimento tá para a administração pública fazer a execução de política pública ou por órgão de pesquisa ou para exercício regular do direito ou para proteção da vida em colomidade física ou para tutela de saúde percebe que essas todas aqui tem lá no outro também né certo se a gente olha aqui aquilo que estava aqui estão aqui também o consentimento é o primeiro lá e depois tem este para exceção este para exceção este para exceção esse para exceção não esse aqui não está lá não esse para exceção e esse para exceção veja que o execução de contrato ele está aqui proteção não está lá exceção de contrato não pode execução de contrato quer dizer eu não posso usar dados sensíveis para execução de contrato ou preliminar a contrato isso vai trazer alguns problemas tá porque talvez vai ter que buscar um cumprimento de obrigação legal regulatória para contratar um funcionário as empresas às vezes pedem para fazer aquele exame admissional em muitas empresas é fator de corte tá se você não passar no exame você não é contratado portanto isso não poderia ser usado como pré-contrato lembra que eu falei de um procedimento ali de recrutamento de seleção os dados do pretenso funcionário do candidato se a base legal o tratamento preliminares é um contrato por causa de dados sensíveis por exemplo de saúde não pode então pode ser que a gente ache e existe tá aí o RH é que vai ter que definir uma base legal que é um cumprimento de obrigação legal regulatória então deve ter alguma regra lá na nas questões trabalhistas que diz que o funcionário tem que fazer o exame admissional pra ver se ele está apto àquele tipo de trabalho agora veja bem tem que ser apto àquele tipo de trabalho tá você não pode fazer um um exame admissional pra ver se ele tem alguma doença que não faça nenhuma relação com o tipo de trabalho é claro que se eu fosse contratado pra trabalhar abaixando levantando carregando peso transportando coisa eles podem pedir por exemplo pra ver minha aptidão física pra ver se eu tenho alguma doença na coluna nas articulações porque isso poderia ser agravado caso eu fosse contratado pra carregar peso e ficar abaixando levantando andando de lá pra cá certo? agora pra uma outra posição uma outra vaga por exemplo que eu fosse motorista talvez não faz sentido me mandar fazer todo esse tipo de exame talvez se eu fosse trabalhar como auxiliar de escritório também não faria tanto sentido então cada empresa pra cada vaga vai ter que ver se onde que esse exame admissional e que nível de exame profundidade quantidade de exames servem exatamente pro cumprimento de obrigação legal regulatória tá porque tratamento de dados sensíveis não pode ser pra pré-contrato ah então eu posso pedir consentimento do titular beleza peça consentimento dele então ô candidato eu preciso do seu consentimento pra verificar se você tá apto ao trabalho sabe o que que eu acho que vai acontecer lá na frente o titular vai falar assim ah eu dei o consentimento porque eu não tinha escolha se eu não desse consentimento ele não me contratava eu tava desempregado isso significa o que? que não foi uma declaração livre da sua vontade na realidade ele se sentiu pressionado então tem vício de consentimento portanto consentimento talvez não seja uma boa base legal pra isso tá talvez o titular não se vê livre de escolher imagina o seguinte cara eu tô desempregado há dois anos aí o o meu futuro empregador que eu tô tentando entrar ele pede consentimento pra tratar um dado meu vou dizer não aí ele não me contrata portanto eu não tive a escolha ok então procuraria alguma coisa aqui de cumprimento de obrigação legal regulatória ok então tem obrigação regulatória e o que que tem diferente do outro tipo de dado essa aqui de baixo ó garantia de prevenção a fraude e a segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistema eletrônico e onde que a gente usa muito esse aqui até coloquei aqui o simbolozinho da biometria fingerprint biometria do dedo que a gente usa nossa digital por exemplo em catracas tem biometria lá no banco tem biometria no relógio de ponto de controle de acesso tem carro que pra entrar no carro já usa biometria então eu posso usar sim biometria dos meus funcionários na empresa pra relógio de ponto pra controle de acesso acesso ali nas catracas da empresa por que? garantia de prevenção a fraude tipo um bater ponto pro outro ou segurança do titular no momento que eu registro que ele entrou no prédio se ele se acontece algum acidente no prédio e ele não saiu eu sei que ele tá lá dentro e eu sei que é ele mesmo porque foi registrado biometricamente ok então pra registro em sistema autenticação em sistema ou prevenção a fraude ou segurança do titular pode ser utilizado a biometria ou dados né que entra na questão dos dados sensíveis ok então quando for dados sensíveis daqueles sete tipos se enquadram nesse aqui não pode usar esse tá veja aqui que não tem a questão do contrato e não tem uma outra questão tem aqui ó que é legítimo interesse também não tem tá não tem também proteção ao crédito também não tem ah então eu não posso ver se o Salomão tá com doença porque se eu vou dar um financiamento pra ele de 30 anos e eu eu poderia pedir um exame médico pra ver se ele vai estar apto a trabalhar durante 30 anos pra pagar o financiamento não pode? não não pode a data pessoal sensível não tá dizendo aqui ó proteção a crédito então não pode ser tratado pra essa finalidade não pode ser tratado com interesse legítimo e não pode ser tratado também pra execução de contrato ou pré-contrato ok então aqui a gente fez aqui também um um pequeno quiz é eu tenho lá os dados do usuário né que pode ser cliente funcionário ou qualquer coisa dados de saúde num processo de IASO ou PCMSO e eu tenho que compartilhar esses dados com clínicas qual que seria a base legal pra isso? aí eu falo assim ó existe uma obrigação que o funcionário tem que fazer isso? sim então aqui ó cumprimento de obrigação regulatória ah mas e o compartilhamento com a clínica? pô cara minha empresa é um escritório de marketing é um representante comercial eu não tenho como eu mesmo fazer o exame então eu tenho que mandar os dados do meu funcionário pra uma clínica pra que a clínica faça o exame e me retorne o resultado portanto faz parte do cumprimento de obrigação legal regulatória e eu compartilhar os dados do funcionário pra que ele faça os exames perfeito? bases legais mais utilizadas foi feito uma análise de 1.200 operações de tratamento de crédito de dados pessoais de diversos setores quais eram as bases que mais estavam sendo utilizadas veja que interessante o legítimo interesse 33% em primeiro lugar mas como é que pode? esse pessoal não tem obrigação legal? esse pessoal não tem contrato? esse pessoal não tem direito a exercer o exercício regulado do direito? por que tanto legítimo interesse? porque legítimo interesse é assim eu tenho interesse pronto mas vão cair do cavalo com essa questão da LGPD quando começar a fiscalizar porque lá na lei diz que tem que ser num caso concreto e num caso concreto significa eu não posso alegar interesse legítimo ou legítimo interesse sendo por exemplo que o dado era necessário pra cumprimento de obrigação legal porque eu estaria passando uma falsa informação pro titular então se eu tenho cumprimento de obrigação legal se eu sou obrigado a tratar aquilo eu não posso dizer que foi por legítimo interesse de cumprir a obrigação não existe uma obrigação então esse aqui deveria ser usado o segundo lugar é a execução de contrato pra executar contrato na maioria das vezes você tem uma obrigação legal atrelada então também eu acho estranho a execução de contrato estar em segundo lugar o cumprimento de obrigação legal tá quase a metade do legítimo interesse e bem longe da execução de contrato sendo que um país como o Brasil que tudo aqui existe uma obrigação legal regulatória como é que pode estar tão longe talvez a análise não tava sendo bem feita tá e usar a base errada é desconformidade legal da multa da advertência da suspensão da um monte de coisa tá usar a base errada é errado é desconformidade legal depois de obrigação legal que tá com 18 8% é consentimento por que que 8% tá tão diferente de 33% do legítimo interesse porque aqui a empresa diz que é legítimo interesse pronto tá usando o consentimento tem que pedir o consentimento pro titular tem que registrar o consentimento tem que gerenciar o consentimento blá 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 custa mais dinheiro então ninguém tava usando em vez de usar o consentimento tava usando o legítimo interesse tá tem que analisar direitinho essa pesquisa que mostra que tinha muita gente usando errado e em sétimo lugar aqui já ou melhor em quinto lugar com 7% exercício regular de direito e 2% ou outros de qualquer uma outra base tá eu vejo que isso aqui daqui uns 6 meses eu vou acompanhar pra ver se vai ter mais alguma pesquisa nesse sentido isso aqui vai inverter totalmente tá entendo aqui primeiro lugar vai ser obrigação regular obrigação legal regulatória depois exercício de contrato execução de contrato depois exercício regulado do direito pra só depois entrar consentimento legítimo interesse e outra coisa ok e por que isso porque legítimo interesse é base fraca tá vendo aqui o magrelinho é fraca porque ela é subjetiva eu digo que é o outro pode entender que não é eu não usaria com tanta vontade assim execução de contrato é base forte deveria ser usado mais a mais forte é cumprimento de obrigação legal regulatória porque se eu sou obrigado a usar eu tenho que usar e pronto foi o governo que definiu existe um regulamento pra isso então é base forte consentimento é base fraca mas pode ser forte se você fizer tudo direitinho seguir todos os ritos pra conseguir o consentimento e gerenciar o consentimento de maneira adequada pode ser forte mas a princípio do jeito que está sendo usado como opt-in que não registra a finalidade quanto tempo com quem vai compartilhar pega mais dado do que o necessário pra aquela finalidade trata de maneira inadequada então esse consentimento do jeito que é feito hoje é fraco mas se fizer direitinho pode ser forte regular de direito é forte porque se eu tenho um direito eu posso então manter esses dados pra exercício regular do meu direito portanto ninguém discute ok ficou claro então essa questão das bases legais e até pra entender o porquê que eu fiquei tanto tempo falando de base legal e trazendo exemplos etc da aplicação prática porque a gente somente lê aquilo ali e sem uma análise aprofundada como eu tô passando aqui pra vocês que é a análise que eu já fiz estudei bastante pra isso às vezes a gente olha e fala assim ah interessante eu tenho interesse de fazer isso mas não é só isso então ficou claro pra vocês a aplicabilidade das bases legais e pra que que serve assim como da dos princípios tudo certo bom acredito que ficou bem claro Salomão foi bem orientativo demonstrou também que aí vem uma grande etapa agora que é de adaptação essa nova realidade como você demonstrou aí nessa pesquisa hoje a gente pôde ver que as bases legais mais utilizadas elas estão muito fora né da conformidade da LGPD e como você falou mesmo é bem provável que isso vá sofrer alteração pra as empresas irem se adequando né a essa nova realidade como você falou ali a utilização do legítimo interesse deve ser muito bem analisada né porque não pode simplesmente ser utilizada pelo interesse da empresa né ela tem que ter um respaldo pra isso né então acredito que conforme a gente vá evoluindo no desenvolvimento e nas aplicações dessa nova lei as empresas vão se adequando e também tem essa visão de que breve a gente vai ver uma alteração nesses resultados aí conforme forem surgindo as novas pesquisas perfeito é isso aí é importante é todo mundo ter informação no nível adequado pra que possa decidir da maneira correta né até por isso que a a CRM7 me convidou pra fazer essa essa apresentação aí pra vocês pra ajudar nesse entendimento todo tá nosso tempo avança bastante né porque o tema ele é bastante tenso né esse tema já são 15 e 22 a gente ainda precisa ver a questão dos direitos dos titulares eu vou pedir pro pra CRM7 marcar mais uma sessão pra gente fazer essa próxima pra gente olhar os direitos dos titulares nós temos o nosso próximo encontro na segunda-feira no dia 12 né às 19 horas onde a gente já consegue então evoluir nesse assunto você traz aí pra gente esses novos conteúdos que você tem ainda pra passar realmente são muitas informações né como é muito novo ainda pra todos aqui e muito importante também esse conhecimento né eu acho muito importante a gente ter essa oportunidade de conseguir transmitir o conhecimento pras outras pessoas também é isso então no próximo encontro segunda-feira a gente vai ver isso aqui direitos dos titulares depois a gente vai ver deveres do controlador e do operador e aí sim a gente vai falar mais aqui da parte de adequação tá porque a gente faz adequação né quais são os principais olhares que a gente tem que ter e aí a gente passa rapidamente nos sete passos da adequação isso aqui vai ficar um material pra que vocês possam ler depois ou se segunda-feira a gente entender seria legal e se vocês tiverem interesse em fazer mais um encontro pra gente aprofundar um pouquinho nos sete passos da adequação a gente pode fazer tá bom então pessoal obrigado aí por por ficar com a gente aí hoje espero ter podido passar um pouco aí dessas informações que elas sejam úteis úteis pra vocês no entendimento da lei principalmente mais do que no entendimento na aplicação da lei no negócio de vocês acho que isso também é uma responsabilidade social nossa né compartilhar esse conhecimento então se tiverem alguma dúvida agora a gente ainda pode falar mais uns cinco minutinhos aí e se não vocês podem mandar por escrito aí pro pessoal da CRM7 que a gente começa na segunda-feira já respondendo as dúvidas como vocês preferirem combinado então ó Tchau.